Fala meninada, beleza? Tamo aí de novo, melancia atômica na área. Você conhece, você que gosta de Hot Wheels, miniatura de escala 1.64 e tal, você conhece a marca japonesa chamada Tomica? Então eu vou mostrar pra vocês hoje um exemplar como que eles vêm, o carro da Tomica. São miniaturas muito detalhadas, muito detalhadas, muito melhor do que os Hot Wheels My Line, sim, muito, mas muito melhor, muito melhor. Eu vou mostrar pra vocês aqui, é claro que é mais caro, lógico, mas eu vou mostrar pra vocês aqui hoje o exemplo de uma Ferrari aqui. Deixa eu virar ela aqui. Aqui você sabe que é sem cortes, né? Então a diferença já começa pela embalagem, né? Claro, cada um, as cartelas da Hot Wheels também tem umas que são muito legais. Só que esse de Tomica, aqui tá escrito Takara Tomi, mas geralmente a gente fala Tomica, tá? Esse daqui, ele é na escala 1.62, é um pouquinho diferente do Hot Wheels, Hot Wheels é 1.64, tá? Então significa que este carrinho é 62 vezes menor do que o original, tá? Ó, ele é um produto licenciado Ferrari, tá? Não sei se... Tentar focar bem aqui. Ó, tá? Um produto licenciado Ferrari, a escala 1.62 é licenciada pra Tomica, a escala 1.64 é da... Hoje em dia pertence a Burago, tá? Que eu vou mostrar num outro vídeo também, a Ferrari da Burago, tá? Por que não tem Hot Wheels mais? Hot Wheels, há uns 5, 6 anos atrás, ela perdeu o contrato, a licença com a Ferrari, né? Então por isso que hoje em dia você não vê mais Hot Wheels Ferrari. Infelizmente, tá? Eu adoro Ferrari, eu devo ter umas 80, que eu vou fazer logo um vídeo pra vocês mostrando. E eu coleciono já há uns 15 anos, né? Então, eu fui ao longo do tempo, aí eu peguei a época de ouro que ainda tinha Ferrari nas lojas americanas, tá? Então, hoje em dia uma Ferrari Hot Wheels tá bem cara, dependendo do valor, tá? E essa aqui também eu comprei no Mercado Livre, ó. Ele vem todo em japonês e tal, né? A embalagem... Muito legal. É, a embalagem é simples, uma caixinha simples. Vou abrir aqui pra vocês. Esse daqui é a LaFerrari. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando a diferença entre a LaFerrari... Exatamente a LaFerrari da Tomica, a LaFerrari da Burago, da Kiosho, que tá chegando pra mim também, e a da Hot Wheels. Eu vou fazer um vídeo só disso pra mostrar pra vocês, tá? A diferença entre as marcas, tá? Então tá aqui a nossa LaFerrari da Tomica. Vocês veem que ela é muito detalhada, tá? Vou tentar mostrar aqui com foco um pouquinho melhor. Ó, os símbolos da Ferrari. A lanterna dela é de plástico, não é uma lanterna pintada, ela é de plástico, tá? Aqui a traseira também bem detalhada. O fundo é de plástico, tá? A Tomica, tá vendo? Vamos tentar mostrar aqui, ó. Ó, deixa eu só tentar focar melhor. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Tomica, tá? Feito no Vietnã, tá? A única coisa que eu não achei tão legal são as rodas dela. Tá? As rodas realmente deixam um pouquinho a desejar em relação a outras miniaturas, tá? Mas o restante, cara, é uma miniatura muito massa, muito legal essa LaFerrari, tá? A Tomica, ela se preocupa com muitos detalhes. É realmente sensacional. Hoje em dia você vai achar uma dessa no Mercado Livre aí. Você acha aí por uns 60, 70 reais. Acredito que você consiga encontrar. Tá? Mas tem que dar uma pesquisada, tá? É só realmente quem importa. Se eu não me engano, ela não tem representante no Brasil. Então é só realmente importado. Tá? Então, é muito legal. Eu vou mostrar pra vocês outros dois exemplos de Tomica. Que são dois Batmóveis que eu tenho aqui. Tá? Esse daqui do filme do Batman Retorno. Eu vou até comparar. Eu tenho o da Hot Wheels aqui. Pera aí. Vou comparar aqui com vocês. Ó. Tá tocando o pau na serra aqui do lado. Ó. O da Tomica, ele é um pouquinho coisa menor. Tá? Mas os detalhes que fazem a diferença. Tá? O da Hot Wheels, esse daqui tá bem feito também. Só que, ó. Olha os detalhes de pintura. Tá? Ele tem aqui os tanques aqui pintados. Olha aqui atrás. Tá vendo? Ele é dourado. É metalizado aqui. Aqui só no plástico mesmo. Aqui, ó. Esse aqui é Tomica também. Tá? Olha a frente. Ó. A frente, esse daqui tem a lanterna pintada. Esse daqui não tem. Tá? Tem a frente aqui cromadinha. Aqui esse daqui não. Então a Tomica, ela se preocupa um pouquinho mais nos detalhes. Tá? Aqui, ó. Pra vocês verem que é pintado aqui. Aqui não. Tá? Então a Hot Wheels, ela é... Como a escala da Hot Wheels é mais... Vende muito mais. Eles vão fazendo meio que a toque de caixa, né? A Tomica é um pouquinho mais exclusiva. Então, fica realmente uma qualidade superior. Tá? Um outro que você vai ver é uma qualidade que é monstro. É o Tumblr. Cara, olha esse Tumblr. Da Tomica. Olha isso. Se você pegar um Tumblr... Pegar esse carrinho e pegar uma foto aí na internet do Tumblr... É igual, cara. É muito igual. É muito igual. Olha essa traseira. É muito igual. Tá vendo? A Tomica. Essa miniatura aqui é de 2012. Essa aqui é feita na China. Essa aqui, nem sei. Essa aqui é feita na China também. Só a LaFerrari que é feita na Vietnã. E olha a diferença pro da Hot Wheels. Olha a diferença, cara. Ó, o da Hot Wheels é legalzinho até. Mas olha isso. Olha. Olha a diferença. Esse daqui é como no filme. Tem o pneuzão aqui na frente. Esse aqui tá uma capa aqui de metal aqui, cara. Que perde a... Olha a diferença. Não tem nem o que discutir, né? Que esse aqui é igual do filme. Olha a traseira. Olha a diferença aqui. Os dois pneus igualzinho do filme. Igual, igual. Tá? Ó. Não tem o que pôr o que tirar nessa miniatura da Tomica. Ó. Bem detalhado. Pintado certinho. Ó. Esse de frente. Então, realmente... São miniaturas aí que... Estão num grau muito mais elevado do que a Hot Wheels. Né? Tá certo que na época você pagava essa aqui 5, 10 reais. E essa aqui você vai pagar 10 vezes mais, geralmente. Né? Geralmente, né? Ou 7, 8 vezes mais. Hoje em dia, uma dessa deve estar também por volta de 50, 60, 70 reais procurando aí. No Mercado Livre você encontra esses Batmóveis. Tá? E encontra também essa... Uma Ferrari. A Tomica tem vários carros. Vale a pena dar uma... Uma verificada aí. Você que gosta. Você que é colecionador. Quer pegar uma coisa mais exclusiva. Uma coisa mais... Bem feita. Vale a pena procurar. Coloca aí no Mercado Livre. Você vai ver. Coloca lá. É... Miniaturas Tomica. Tomica 1 barra 62. Tá? O que vale super a pena. Tá? Você que gosta. Que tem condição aí de comprar uma miniatura melhorzinha. Que tá afim. Rara. Não tem o que discutir, né? Não tem o que discutir. Tá? Gosto da Hot Wheels. Gosto. Mas essa aqui, cara. Sensacional. Essas aqui também. Só pra você comparar. Novamente. Tá? Essas aqui. Elas são mais parecidas, né? Mas os detalhes acabam vencendo aí a Tomica. E a LaFerrari eu vou fazer um vídeo só de LaFerrari. Pra vocês. Vou pegar a Hot Wheels. A Tomica. A Burago. E a Kiocho. Vai estar chegando da Kiocho ainda pra mim. Por isso que eu ainda não fiz. Tá? A única coisa que eu realmente não gostei dessa é as rodas. Não é roda de borracha, tá? Não é pneu de borracha. Mas o restante ela é show de bola. Tá bom, pessoal? Se você puder, então, deixa seu like. Se inscreve aí no canal. Se você gostou dos carros Tomica. E é só alegria. Tá bom, galera? Um grande abraço pra todo mundo aí. Fica com Deus. E se inscreve aí, pessoal. Acompanha a gente aí no Instagram. Vou começar a usar um pouquinho mais o Instagram também. Colocar o dia a dia nosso aí. Colocar algumas coisas interessantes. Se você puder também. É arroba melancia.atômica.br Tá bom? Acompanha lá que vai... Que é só alegria. Tá bom, gente? Um grande abraço pra todo mundo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo aí. Vou trazer bastante carrinho pra vocês. Tá bom? Abraço. Tchau.